Quintino Gatilheiro, ele era um pacato agricultor do interior do Pará, que após ele ter a sua pequena propriedade invadida por um fazendeiro, sem que ao menos ele fosse indenizado pelas benfeitorias que fez na terra, ele se viu obrigado a fazer justiça com as próprias mãos. Ele matou, virou ídolo na região, e até mais do que isso, ele virou um líder, juntando vários outros colonos na luta contra grandes latifundiários, empresas que se instalaram na região e também contra o Estado. Ele virou um dos mais temidos, fora da lei, do norte do país. Nesse vídeo você vai conhecer a história do Robin Hood da Amazônia. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Ele vai ficar preso, vai puxar cabelo. Eu vou cumprir minha parte. Foi longe demais. Quintino da Silva Lira, ou Armando Alves Lira, mais conhecido como Quintino Gatilheiro. Ele foi um agricultor e ativista que bateu de frente com o governo estadual paraense contra a invasão de terras na região do Guamá, lá no Pará. O Quintino nasceu no Ceará, mas depois de um tempo, mais precisamente em 1958, ele junto com a sua família se mudou para o Pará, quando eles decidiram fugir da seca que o Estado natal deles estava vivendo. Já no novo Estado, Quintino vivia no pequeno município de Ouren, ganhando a vida como agricultor. Quando a situação imposta pelos sistemas de governo apresentadas no Brasil, fez aquele pacato coluno, então, aquele pacato agricultor, um dos mais temidos, fora da lei, do país. O nascimento do Robin Hood do Pará. O estopim para o Quintino da Silva Lira se tornar, então, um Quintino Gatilheiro teria sido quando o fazendeiro Cláudio Paraná expulsou 32 poceiros da região da fazenda Cambará, incluindo o Quintino. Estava no meio dessa aí, né? E aí, então, ele ficou muito bravo, ficou muito pistola com toda a situação. Mais do que isso, até, ele ficou inconformado com a injustiça que estava acontecendo na visão dele. Então, o que ele fez? Assassinou o Cláudio Paraná. E, posteriormente, mais dois pistoleiros, o Luizão e o Xangatô, que teriam sido contratados pela viúva do fazendeiro para vingar a morte do marido. E foi a partir daí, então, que nasceu esse mito em torno do Quintino. Conflito da Cidapara. No final da década de 1970, a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário Industrial e Mineral do Pará, a chamada Cidapar, iniciou um processo de invasão de terras particulares, tudo isso apoiado pelo governo estadual da época. A ideia era de realizar um projeto, junto ao governo federal, de ocupação de terras da região norte do país para a produção da borracha, explorar madeira, criar bois e também extrair ouro. Tudo isso dentro de uma área de 380 mil hectares. Por conta desse projeto, famílias foram expulsas de suas terras, totalizando um número aproximado de 10 mil pessoas afetadas pela invasão. O Quintino, decepcionado com a justiça e revoltado com essa situação de extremo abandono das famílias camponesas por parte do Estado, diante da forma violenta com que essas famílias eram expulsas da terra, ele aceitou liderar um braço armado na tentativa de resistir a essa ocupação. Este conflito, então, aconteceu às margens da rodovia Pará-Maranhão, na BR-316, protagonizado por pistoleiros, milícia, pela polícia em favor das grandes empresas, contra os camponeses, que recorreram às armas, a fim de garantir a posse de seu único bem, a terra. Imagina só o caos que teria sido, então, essa batalha, pra ver quem ficava com as valiosas terras da região. E é nesse momento que Quintino Gatilheiro se destaca como líder da guerrilha contra as forças do Estado. Ele passa a liderar, então, os agricultores que pegam em armas, matando vários pistoleiros e dois agentes da CIDAPAR, e essas suas ações o fizeram ficar conhecido como Robin Hood da Amazônia, considerado, então, um pistoleiro do bem pelas comunidades que defendia. O Robin Hood, galera, provavelmente vocês sabem quem é o Robin Hood, o Robin Hood ficou conhecido como um personagem na literatura, enfim, que era o arqueiro. Ele era arqueiro, o Robin Hood, que ele roubava dos ricos pra dar pros pobres. Tanto que o próprio arqueiro verde, o super-herói da DC, ele é inspirado no Robin Hood. Dizem que o Lula é um Robin Hood ao contrário, né? E rouba dos pobres pra dar pros ricos. O Lula gosta tanto de pobre que criou mais pobre. Bom, além dele ser comparado também com outras figuras do passado brasileiro, e com o próprio Lampião, que não é mérito nenhum, né? Diga-se de passagem. O conflito também fez diversas vítimas do lado do grupo do Quintino, né? E perdas importantes, incluindo a sua segunda esposa, a Maria Antônia da Silva, que foi assassinada. O Quintino, graças a essa força que ele tinha, ele acabou virando uma espécie de celebridade na região, né? Sobre... Por causa dessa fama que ele ganhou, e ele até se autodenominou, aí, então, gatilheiro, numa entrevista em novembro de 1984, onde ele disse aí, abre aspas, eu me considero mais que o Lampião, porque não sei se ele matou mais do que eu, mas eu já matei quase cem, mas eu me considero mais apoiado que o Lampião, tenho mais tropa que o Lampião, sou mais apoiado, sou mais aplaudido, sou mais querido, digo que sou melhor do que o Lampião, porque o Lampião chegava numa região, numa área, ele humilhava, ele tirava roupa de mulher, e ele agredia, pintava os canecos, matava, jogava menino pra cima e a parava na ponta, caramba, e eu, nada disso já fiz, nem desejo fazer, portanto, eu digo que sou melhor do que Lampião, porque todo mundo gosta de eu, é mulheres, é menina, é homem, você sabe como é, a caravana onde eu chego não é deste mundo, enorme, se eu chego numa cidade, a fila de meninos é, inconferente, ou seja, numerosa, pra me acompanhar, a morte do Robin Hood. Há exemplos de tantos outros, que são foras da lei, que batem aí, de alguma maneira, contra o sistema, acabam fazendo muitos inimigos, durante esse percurso, e também, quando não tem nenhum interesse, de agirem na surdina, pelo contrário, vocês viram a resposta dele, ele gostava dessa fama, obviamente, que o Quintino fez vários inimigos, e não é difícil, de se imaginar, o que aconteceu com ele, o Quintino Gatilheiro, ele foi assassinado, com dois tiros de fuzil, por uma tropa, de polícias militares, fortemente armados, sob o comando, do capitão, Cordovil, após cercarem, a casa onde ele estava, na localidade, de Vila Nova, a região do Piriá, nordeste do Pará, no dia 4 de janeiro, de 1985. O Quintino, ele estava na casa, de Raimundo Dentista, um amigo, e tinha convidado ele, para uma festa, no local, e até hoje, não se sabe, se houve ou não, participação, do Raimundo Dentista, sobre a morte, do ativista, já que existe, a possibilidade dele, ter denunciado, as autoridades, onde o Quintino estaria. Esses caras, realmente, morrem numa emboscada, né, velho? Uma emboscada, sempre é. A ordem, para encerrar as ações, de guerrilheiros, partiu do governador do Pará, na época, o Jader Barbalho, o seu corpo foi levado, pelos policiais, para Capitão Poço, aonde ele chegou a ser exposto, ao público. Ele foi enterrado, em Capanema, a 147 quilômetros, de Belém. Mas um fato curioso, é que após, os agricultores, vencerem a luta, contra a Sidapar, eles foram, ao cemitério, onde o Quintino, estava enterrado, e levaram o seu corpo, por uma peregrinação, em várias cidades do interior, paraense, nos locais, onde ele havia, atuado, a favor da população carente, que teve as suas terras, ameaçadas. O Quintino foi, e sempre será, o que as pessoas, quiserem achar dele. Alguns vão chamá-los, de herói, justiceiro, Robin Hood, e outros vão chamá-los, de um bandido mesmo, fora da lei. Mas é inegável, que o cara teve, uma importância histórica, para a região paraense. Se for comparar, com os de hoje, o que mais teve morte, daquele novo cangá, só foi emboscada também, a rota, aquela vez na estrada, e aqueles caras na casa. É, conflito direto, é difícil, 25 caras na casa, e acho que a rota na estrada, pegou uns 11 também. Acho que a polícia, acaba evitando o conflito direto, porque geralmente, é dentro da cidade. Dentro da cidade, os caras estão muito armados também, é complicado. Emboscada é mais fácil, se conseguir, acabar com os caras. Os caras não esperam, então os caras pegarem armas já. Mas e aí, você conhecia a história, de Quintino Gatilheiro, você acha que ele poderia, se encaixar nos moldes, de um justiceiro, ou isso, seria um pouco demais? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like aí, comenta alguma coisa, para engajar com o canal, e entender, se você gostou desse vídeo, enfim, se quiser me mandar, sugestões de vídeos, podem me enviar no Instagram, se quiser me seguir lá também, a gente está tendo reels, todos os dias lá, no Instagram, é diferente, alguns, parecidos com os conteúdos que a gente tem aqui, outros diferentes, enfim, vai lá para você dar uma olhada, a gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho